Vem ver o Brasileiro Capixabas e gaúchos Numinenses e norquistas Para que vieram eles Com seus três e a família Pra arrancar da mata virgem O milagre de Brasília São do norte e são do sul São mineiros e paulistas Capixabas e gaúchos Numinenses e norquistas Para que vieram eles Com seus três e a família Pra arrancar da mata virgem O milagre de Brasília Vem ver o Brasileiro Raça forte e decidida Construindo a cidade Mais bonita desta vida Vem ver a grande luta Dia e noite sem cessar Dessa gente valorosa Que trabalha sem parar Esses homens que vêm longe Para que se transportaram Pioneiros destimidos Nem cantando se mudaram O cantando é brasileiro Curso firme e braço duro Quem constrói para o Brasil A grandeza do futuro A grandeza do futuro Oh, olha çocuk Venho ver um brasileiro, praça forte e recebida Construindo a cidade mais bonita desta vida Venho ver a grande luta, dia e noite sem cessar Dessa gente valorosa, que trabalha sem parar São no norte e são do sul, são mineiros e paulistas Capixabas e gaúchos, dominenses e nortistas Para que vieram eles, com seus três e a família Para cada mata virgem, o milagre de Brasília